Gastrostomia endoscópica percutânea. Aspectos técnicos. A gastrostomia endoscópica percutânea foi descrita em 1980 por Gauderer e Ponsky. Tem por objetivo oferecer acesso interal prolongado a pacientes que têm dificuldade em deglutir. A técnica é simples e pode ser realizada na unidade de endoscopia. Baseia-se na punção do trato gastrointestinal guiada pela endoscopia digestiva alta, onde é possível a fixação da parede do trato gastrointestinal à abdominal, dispensando-se a laparotomia para essa finalidade. Inicia-se a técnica inspecionando o abdômen do doente. Introduz-se o endoscópio pela boca. Nesse caso, observamos que o mesmo chega a um fundo cego, fazendo o diagnóstico de divertículo de Zenker. Traciona-se levemente o endoscópio e, em seguida, observa-se a entrada do esôfago, que é facilmente transponível. Após a paramentação adequada dos membros da equipe, inicia-se a asepsia do abdômen de forma simétrica por toda a região onde poderá ser realizada a gastrostomia. Coloca-se o campo estéreo no local adequado e realiza-se a anestesia local com xilocaína. Após a abertura da pele e dilatação do orifício, a palpação digital pode ser observada pelas imagens endoscópicas, determinando o melhor local para a gastrostomia. Funciona-se o abdômen com a agulha que é recoberta por um mandril plástico, devendo-se ultrapassar todas as camadas das paredes abdominal e gástrica. É importante observar a introdução do mandril no interior do lúmen do estômago, que deve ser apreendido por uma alça de polipectomia. Em seguida, a agulha é removida do interior do mandril, passa-se um fio guia que vai ser introduzido até o lúmen do estômago, sendo detectado pela endoscopia. Mais fio guia deve ser introduzido no interior do estômago para que o mesmo possa ser apreendido pela alça de polipectomia, e cia-se a tração lenta pelo esôfago até a exteriorização completa do mesmo pela boca do paciente. Após sua exteriorização, é importante a realização de um nó entre a sonda de gastrostomia e o fio guia, para que a mesma possa ser tracionada pela boca do doente. Um gel lubrificante bactericida é passado no exterior da sonda. Inicia-se assim a tração do fio guia exteriorizado pelo abdômen do paciente, acompanhando-se a entrada de todo o conjunto pela boca do mesmo. Essa manobra deve ser acompanhada pelo endoscópio, que é novamente introduzido no esôfago. O acompanhamento deve ser feito até o posicionamento adequado do bóton da sonda, junto à parede do estômago. Após desfazer o nó, introduz-se um anteparo de silicone, que deve permanecer bem junto à parede abdominal. Em seguida, um anel de segurança é passado para a apreensão do anteparo de silicone. Um dispositivo que permite o fechamento e abertura da sonda deve ser introduzido. Por fim, corta-se o excesso da sonda no local demarcado para a introdução do conector, por onde será introduzida a alimentação, que também deve ser fixado de forma adequada. Nessas imagens, observa-se o aspecto final da gastrostomia endoscópica percutânea. Então, vamos lá.